Um dos episódios mais comoventes da série, é quando a família de Arnold enfrenta uma crise financeira, que os obriga a repensar seus valores e prioridades, aprendendo lisões importantes sobre humildade e solidariedade durante uma das temporadas. A série apresentou um episódio especial em formato de festival cultural, onde a família de Arnold celebra suas origens étnicas e culturais, compartilhando comida, música e tradições de todo mundo. Arnold tem um amigo imaginário, que é introduzido em um episódio especial, proporcionando momentos de fantasia e imaginação, que contrastam com a realidade muitas vezes caótica da vida familiar à série, explorou temas de envelhecimento e mortalidade, mostrando como a família de Arnold enfrenta desafios.